Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Fala aí, pessoal. Tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês. Pessoal, acabou de acabar aqui o sorteio aí que teve aí, pessoal. O sorteio aí pra sete pessoas, um dolinho. Vou estar entregando aqui agora. Toda semana tá vendo vários sorteios aqui. Parabéns aos ganhadores. E vamos iniciar o novo sorteio aqui. Vai ser mais sete ganhadores, beleza? GCreate aqui. Vamos colocar aqui. Duração vai ser de 96 horas, novamente. Vão ser sete ganhadores, um dólar. Código, um dólar, csgo.net. Código C4. Um gift card, né? Gift card, um dólar. Cara, então, velho. Entre no Discord pra participar do sorteio totalmente gratuito que tá tendo aí. Tamo fazendo doação direta também aqui pelo Discord, cara. Já teve duas doações aí no último... No último dois meses aí, teve duas doações. Foi uma de 300 dólares, uma de 100 dólares. E vai ter mais. Então, tipo, quem tá no Discord, que tá nas plataformas aí. Vou começar também com o Twitter. Vou começar... Cara, quanto mais rede social eu for abrindo, mais sorteio e doação vai ter pra vocês. Totalmente de graça. E pra quem deposita também tem bastante vantagem. Além dos brindes, tá tendo aí... Vai ter sorteio pra depositantes aqui, tá vendo? Sorteios aqui, é... Eu deixei aqui a sala de sorteios de apoiadores. Só que eu tô esperando entrar bastante gente, cara. Tipo, uma espécie de gente que vem, entra aqui no Discord e fala... Ah, depostei com o código C4. Quero participar do sorteio. Aí eu vou te dar permissão pra você participar ali, beleza? O último sorteio foi de uma AK de 80 reais e pouquíssima gente participou. Cara, então vamos lá, cara. Bora lá. Iniciando mais um sorteio aqui, mais uma vez. Tá no Discord. Link na descrição. Totalmente gratuito o sorteio. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com Amorim Skins. Pra quem aí muita gente tava perguntando aonde e como vender suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu Pix. Amorim Skins, pessoal. Vai lá no Amorim. Link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara. Dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com o Amorim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Amorim Skins. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estou hoje em mais um dia no CSGO.net. Tamo com R$700. Tamo com hoje mais um dia aqui na série Testando Caixas. Hoje eu vim aqui trazer um vídeo diferenciado aqui, pessoal. Eu vou estar testando hoje aqui a caixa da Doppler Meningue, cara. Eu acho que eu já trouxe uma vez o teste dessa caixa, não lembro. Mas eu vou estar trazendo um teste oficial aqui agora. E vamos abrir R$700 dessa caixa aqui e ver se essa caixa é tão boa quanto as outras Meningue. Pra quem tá ligado, todas as caixas Meningue aqui do CSGO.net são muito boas. Eu sempre testo elas. Pra quem tem dinheiro pra arriscar e gosta de tentar a sorte maluca e arriscar aqui nessa caixa aqui com bônus, é muito bom, velho. Nessa daqui não, né? Nessa caixa Meningue em si, essa daqui a gente vai descobrir hoje. Todas as caixas Meningue tem dado muita faca pra mim e pros inscritos. E vamos ver aí o que a gente consegue tirar nessa daqui hoje com R$700. Lembrando que com o código C4, pra ter R$700, é só você depostar R$500. R$200 seria bônus, fora o brinde aí, o brinde aí que é acima de R$400, fazendo o formulário da descrição aí. Depositou acima de R$400, o brinde é uma faquinha aí, bem top. Ou o gift card, né? Que é mais rápido a entrega. Por enquanto, só nada bom. Vamos ver, fomos R$500 e depois vamos abrindo só de R$10. Vamos ver, ganharam uma luvinha ali. Cara, da gut pra frente é profit e o resto é prejuízo. Interessante, full win. Vamos ver aqui, R$10, nada, mais R$10. Na verdade, pessoal, eu vou abrir até R$400, não vou abrir R$700 não. Vamos deixar saldo pra outra caixa também. Então vamos abrir R$300 dela, um valor razoável. Bora lá. Vamos ver se com o Transdola a gente consegue tirar uma faquinha nela. Por enquanto, nada. Nada de muito interessante. Vamos ver agora. Olha, olha a Talon. Nossa, a Talon raspou, tá, cara? A Talon raspou, tá? Mais R$10. E... Olha aí, a Gut raspou também, cara. Man, o Transdola a gente vai gastar, se a gente tirar uma Doppler, essa daqui já... Uma... Antes, se vai pra frente, já é profit. Uma Gut só não seria profit. Se bem que tirar uma Talon aqui seria o sonho, né? Seria o Dlim. Por enquanto, nada. Será que nem... Tá vendo? Parece que nem toda caixa, a unha é tão boa. Tem as boas e tem as ruins. Igual eu falei, sempre tem no site, né? Tem as caixas muito boas, as caixas muito ruins. Parece que a gente tá aí pra testar. Claro que eu defendo a sorte também, né, cara? Eu posso ser que você abra essa daqui e com duas caixas você ganha duas facas, cara. Pode acontecer, cara. Mas... A gente tem a média abrindo muita caixa. A gente tem uma média base aí, né, velho? Vamos ver... Temos mais R$170 ali. Tá lá embaixo. Nada por enquanto. Vem a Talon, vem a Talon, vem a Talon. Não, mano. Tá aí. Toda caixa meningue é boa, cara. Na moral, velho. CS GoNet. Toda caixa meningue é boa, mano. Não dá. Mano, já tamo no Profit. Vamos gastar transdólar. Já tamo com R$744 no inventário, cara. Ainda tem R$150 que pode vir mais uma faca. Cara, as caixas meningue no CS GoNet, mano. É insano demais, velho. Cara, o site dirá 40% de bônus e ainda ganha brinde aí do Código C4. E ainda tem essas caixas malucas aí, cara. Na moral, velho. Ó, o cara ganhou também ali, velho. Ganhou mais uma aqui. Eu tava olhando lá em cima, cara. Mais uma faca, velho. Mano do céu. Gatidão. Mano. As meningue do CS GoNet é um absurdo. As meningue do CS GoNet é um absurdo, cara. Não dá não. Essas caixas são absurdas, cara. É que, mano, você abre... A porcentagem é baixa, mas, tipo... Como é barata, com um saldo aí mais ou menos, dá pra você abrir muita caixa. Então, você tá girando a sorte ali. Se você tiver um pouquinho de sorte ali, cara... É aquilo. Você tem cada abertura, você tem 10 chances aí de dar sorte. De abertura de 10, você tem 10 chances aí de dar sorte, cara. Você só precisa de uma. Tá ligado? Não precisa de uma. Você tem 10 chances, só precisa de uma. É isso, velho. Vamos ver. Mais 100 dólares ainda, cara. Tem chance de vir mais uma ainda, cara. Mano do céu. Uma estileto aí, velho. Pegamos uma Gutsch, uma Talon, uma estileta ou uma Huntsman aqui. Ó a Huntsman, ó a Huntsman. Chamei. Chamei. Não creio, manos. Manos. As caixas meningas do CS Bonet é absurda, velho. As caixas meningas do CS Bonet é absurda, cara. Não dá. Impossível, velho. São absurdas essas caixas meningas, velho. Olha, quase veio duas facas, cara. Quase veio duas facas, velho. Só falta estileto e a... E a... E a... Boa aí agora, hein, cara. Temos 60 dólares. Será que vem mais uma, cara? Mano, a gente já vai transformar o transdólar em mil dólares no inventário, cara. Olha que lucro, cara. Olha que profit louco, velho. A gente podia ter parado na primeira, a gente já tava... Tinha gastado uns 150 dólares. A gente nem tinha gastado tudo, cara. Quase veio o total. Temos 40 dólares ainda, 4 aberturas. Tem chance. Tem chance, vamos ver. Vamos ver. Só que não. Eu não tirei, mas o cara tirou, mano. Alguém tirou, mano. Olha lá, alguém tirou. Alguém viu a antideropana aí, abriu e tirou. Olha lá. Olha lá, tá vendo? Mano, caixa menina que são absurdas, cara. Na moral, velho. Na moral, velho. Essas caixas meninas que são absurdas, velho. Olha o estileto, meu Deus. Olha, tá no... Nossa, quase, velho. 13, 13, 13. E pra finalizar, 5 caixinhas. 400 dólares e... É, é isso, pessoal. Mano, como eu gasto no transdólar e tamo no inventário com... 1.300 dólares, mano. CSGonet, velho. Código C4, 40% de bônus aí, cara. Brindes garantidos. Mano, caixas meninas do CSGonet, cara. Se tem dinheiro aí, se tem saldo aí, quer arriscar. Se você é o cara que aposta sempre aí, quer arriscar. Mano, caixa menina, cara. Na moral mesmo, velho. Se quiser apostar, gravar em vídeo, a gente grava em vídeo aí, abrindo. Sem problema. É isso, então. Valeu. Falou. Fui. 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 Fui.